Olá, crianças! Olha, a professora Ivanete da MG1 aqui de novo com vocês. Hoje eu vim mostrar para vocês uma brincadeira bem legal. Pescaria, né? Com o objetivo de desenvolver a diversão e a criatividade. Vou mostrar para vocês como foi confeccionado. Olha só, tampinha de garrafa, palito de dente, peixinho de EVA e um araminho aqui. A Prô utilizou o araminho de fechar presente, mas o papai e a mamãe podem usar o que tiver em casa, tá bom? Esse vigente que vocês têm em casa. Olha só, palito de churrasco com a linha de costura, né? E mais o anzol aqui. Vamos ver se a Prô consegue. Olha só, vocês vão adorar essa atividade. Olha, é difícil. Vocês vão brincar com a família e se divertir. Ai, tá difícil, crianças. Mas nós iremos conseguir. Olha só, trabalhar a concentração também, né? E olha só que legal. Olha, Prô conseguiu. E vocês também irão conseguir, tá bom? Vamos ver se a Prô consegue outro. Olha só que legal. Mais um. E olha só, é diversão para a família inteira. Por quê? Pode ter mais uma farinha de pesca e dar para mais pessoas participarem. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.